E nos próximos capítulos de Minha Fortuna Te Amar, Natália encontra João na cozinha fazendo comida. Natália quer saber o que ele faz e João conta que ele está fazendo almôndegas para sua avó. Natália quer saber como ele está preparando a carne e João conta que ele está temperando com cebola, pão ralado, salsa picada e ingredientes secretos com hortelã. Natália não sabia que João cozinhava tão bem e João diz que ele já tem um caldo e pergunta se Natália quer provar. Natália aceita e João pega uma colher e dá para Natália provar, mas pede que ela tenha cuidado pois está muito quente. Natália prova e acha muito bom. Natália quer receita de João pois ela gostaria de colocar no cardápio da sua pousada que ela vai abrir. João pergunta se ela já vai abrir e Natália confirma que sim, eles vão abrir em duas semanas. João então surpreende Natália com proposta, ele quer saber se Natália lhe daria um trabalho. Natália fica chocada. João confessa a Natália que ele cozinha desde criança e gosta muito. Ele ainda diz que tudo o que ele faz é muito gostoso. Natália confessa que precisa sim de alguém que ajude na cozinha. Natália pede uma chance pois ele pode ajudá-la na cozinha, pode lavar as louças, fazer as compras de mercado e tudo o que ela lhe pedir. Natália quer saber se ele está seguro de que vai se comprometer e João confirma que sim. João afirma que ele pode ensiná-la com os pratos do bairro e ela com seus pratos exóticos. Natália afirma que eles podem combinar seus sabores e ter muito sucesso. Natália aperta a mão de João e diz que ele está contratado. João fica muito alegre. Vicente chega e Natália dá notícia de que João vai trabalhar com ela na cozinha. Vicente acha muito bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.